Porigênio versus carvão ativado, ambos fazem filtragem química, alguns rubísticos se garantem no porigênio e outros pelo carvão, não utilizei porigênio. E aqui faço um comparativo entre estes dois produtos, onde um ganha do outro em alguma característica. Item 1. Carvão ativado tem de várias marcas, cera, tetra e rai, uma infinidade. Porigênio é um produto exclusivo da Siquem e com muitas imitações de outras marcas. O carvão neste quesito ganha por ter mais fabricantes, pois é mais fácil de ser encontrado. Item 2. Carvão ativado não pode ser regenerado. Porigênio pode ser regenerado, utilizando cloro, mas muitos dos aquaristas, principalmente os marinhos, não fazem. Após o término, eles simplesmente o trocam, jogando fora o produto usado. Ganha o porigênio. Carvão ativado é mais barato. Pelo fato de não poder ser regenerado, o carvão no seu valor unitário fica mais barato, mas caso regenere o porigênio, ele seria mais em conta a longo prazo. Apesar de seu valor inicial ser maior, diria que há um impacto nesse quesito. Carvão não retira fosfatos nem abaixa nitratos. Porigênio não tira fosfatos, mas muitos aquaristas já demonstraram redução de nitratos, pois é um polímero que retém material antes de se tornarem nitrato. Ganha o porigênio. Carvão pode ser adicionado em qualquer saco fino, simples. Os grânulos são grandes. O porigênio é fino como areia, ele pode escapar facilmente para o santo. Ganha o carvão. O porigênio exige o uso do de bag, além também da sequência, para ser acondicionado. Apesar de todas as vantagens, eu não regeneraria o porigênio. Não pretendo fazê-lo, pois além de dar trabalho, acredite, dar trabalho é arriscado. Se você fizer isto errado, irá meter cloro no seu aquário. Não creio que o risco compense. Este é o principal motivo pelo qual mantenho no carvão, mesmo que na soma geral o porigênio vença em quesitos importantes, como é o da exportação de nitrato. O porigênio, o porigênio, o porigênio, o porigênio.